Olá, no Giro Técnico de hoje nós vamos falar sobre um novo curso do Senar na área de classificação de grãos. A área é tão importante porque interfere diretamente na hora de o produtor entregar os seus produtos. Para explicar como foi o processo de reformulação, estamos aqui com a engenheira agrônoma do Sistema FAEP Senar Paraná, Flaviane Medeiros. Flaviane, o curso de classificação de grãos aqui do Senar Paraná foi reformulado, né? Como foi esse trabalho? Conta um pouquinho pra gente. Nós fizemos um levantamento de todas as turmas que fizeram o curso de classificação de grãos em 2018, 2019 e conseguimos observar que todos os sindicatos que solicitaram o curso de soja e de milho, eles pediram os dois produtos. Então, a gente observou que precisaria de mais tempo de curso para que eles pudessem fazer mais vezes as amostras de classificação de grãos. Então, nós reformulamos o curso trazendo os dois produtos no mesmo curso. Então, o curso passou de 8 horas para 24 horas. São 3 dias de curso que ele, então, abrange os dois produtos, milho e soja. Então, ele vai abranger os dois produtos em 3 dias. Então, o produtor que participar desse curso terá mais tempo para poder fazer as amostras, refazer, né? Porque são muitos detalhes que é trabalhado nesse curso. Então, por isso que a gente optou pela reformulação do curso nesse ano. Flaviane, quando a gente fala em classificação de grãos, a primeira imagem que a gente tem é a imagem do armazém, da entrega, né? Por que é importante o produtor saber esses conceitos da classificação? É, a classificação interfere diretamente no que ele vai receber, né? Onde ele entregar o seu produto. Então, é importante o produtor saber das regras de onde ele está entregando, né? Do seu armazém lá, que ele é parceiro ou que ele faz a entrega. E é importante ele saber o produto dele, o que ele tem para entregar naquele lugar. Então, nesse curso ele vai saber o que é impureza, o que é matéria estranha, o que são os defeitos que desqualificam o produto dele. Então, é importante ele saber porque, a partir desses defeitos, dessas impurezas, ele vai ter o seu desconto na hora de entregar. Então, isso reflete diretamente no bolso do produtor, né? Quanto mais desconto, menos ele receberá. Bom, e os produtores que estiverem interessados em fazer essa nova formação, Flaviane, o que eles devem fazer? Eles devem procurar o sindicato rural patronal mais próximo do seu município e solicitar o curso. É simples assim. É só chegar lá no sindicato e falar, ó, eu gostaria de conhecer mais sobre o curso de classificação de grãos. Ele já está disponível para todos os produtores. Muito obrigado pelas informações. Para mais informações, acesse as nossas redes sociais ou o nosso site. Legenda Adriana Zanotto